Vocês estão ansiosos, rapaziada? Eu quero que a live o cara entre na live e nunca tenha visto o Pim Pimenta. Ele já fale, caralho, esse cara é o Truman Soup. Botar um boné assim de lado, tá ligado? E o fone só vai entrar de um lado, infelizmente. Sempre sorrindo, né? De bom humor. Já vou testar o Pyke já, mano. Já vou aprender a jogar de Pyke já, filho. Parece o cara do Pigadinha e é IEF. Pyke contra Fido em MF. Caralho, o conteúdo vai rompar muito, mano. Já tá com o MMR alto? Não, o MMR tá neutro, rapaziada. Tá tipo o Ken acabou de upar nível 30, tá ligado? Calma aí que eu não vou conseguir fazer uma live ouvindo essa música. Desculpa, velho. Eu vou ser um suporte meio diferente. Já, já tem mais. Fazer um craquinhação agora. Mais que esse do Pim Pimenta. É, como é que chama, velho? Selected. E aí, vamos de Selected? É 100% foco, família. 100% foco. Eu vou tampar o mapa por questões de... Olha que os caras da Ghost, ó. Tô jogando no Ouro Prata. Esse é o primeiro game da MD10 aí no Ouro Prata. Nunca joguei de Pyke. Foco o quê no Pyke? O quê? Eu acho que a gente pode fazer um invent pra já dar aquela vantagem, tá ligado? É Fiddle Jungle, mano. Não sei qual é o melhor item pra startar, mas isso aqui é o de menos. Vamos de escudão. Já tem o Invade aqui. Vamos que vamos. A galera do Ouro, geralmente eu tenho PC Troll. Ou o cara tá no WhatsApp. O cara não sabe que o game já começa já nos primeiros minutos de jogo. Então já vamos de Invade aqui e já vamos de conteúdo já, família. Feito isso, o próximo passo que eu tenho que fazer, mano, é controlar o PF do Fiddle. Pra saber a hora de agressivar e ficar safe no... O bot. Flash Carver. Geralmente eu só vou trocar bot quando eu tiver o post-shock. Meu flash tem 300 segundos. Isso dá 5 minutos. O flash dele vai voltar lá pro 5 e alguma coisa. Cara, o Fiddle startou red. É difícil ele fazer 3 campos e gankar bot. Tem que ficar esperto. Especialmente ele vai vir nível 2. Vou dar uma dançada aqui. Eu preciso bindar a dança, velho. Cara, era pra esses caras em tá puxando e marretando a gente, velho. Pegar dois primeiro aqui e já vou pra cima. É isso. Flash Hill. A Caitlyn foi humilde. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, velho. É bem fácil matar eles. Eu vou ardar aqui agora. O Fiddle deve tá fazendo full clear bot side. Não sei o PF do Fiddle. Dá pra puxar essa wave. Pegar o aronguejo aqui, já que a gente tem a pressão. Agora o time o aronguejo bot side. E o aronguejo perdeu do top. Eu não sei como, mas tá safe. A gente tá usando a pressão já pra pegar o controle do Hill. Pior que eu tenho uma Diana mid, velho. Nem compensa da Romy lá. Vale mais a pena eu ir no nível 6 dela. Eu ainda tô conhecendo o boneco aqui, velho. Tem que matar a SMF aqui, velho. Na hora que ela vem a farmar o minion. Eita, aí Billy Troll, né, velho. É, rapaziada. Talvez eu passe um pouco de fome nessa série aí no começo. Mas leite é nosso. Bota a Trap. Ah, tô quase morrendo, velho. É preciso lembrar que o cara é ouro também, tá ligado? Meu ADC. Eu não sei jogar de pai que meu ADC é ouro. Fala. Tudo tá morto. Faço com fé. Tá bom. Matamos a Karma. Já aproveita pra pegar a visão. Dá uma passeada no mapa. A gente pode invadir o head dele, mano. Eita. Eu de sup. A Kate não conseguiu frisar o bot. Cara, eles deram o recall num time diferente. O cara pinkou a tribo e quando a gente vai pressão, quebra aquela pink. Só botar a Trap. Meu amigo. Meu amigo. Eu não vi. Só sei. Flash morreu. Vou carregar essa merda aqui. Faz. Tamo bem. Pô, a gente deve esse maluco, hein? Boa. Eu de fido. Falou. Vamos olhar. Dá pra gente fazer um Kratos aqui, mano. Fica aqui. Fica aqui que os caras são gold. Eles vão tomar essa pre aqui. Dá pra matar esse maluco, hein? O que é isso, velho? Por que você tá parado? Eu mato ela? Tá bom. Vacilei. Eu matava ela com a ult? Acho que a Kate morreu. Ela tem que desviar do quê? Tem nem a karma, velho. Não, eu não matava, não. Foi mais bad, velho. Não botei fé que ia ter um Fiddle ali. Bitâncio. Caralho, borracha. O que é isso, mano? Até dá tempo de... Vai, vai. Eita. Eita, rapaz. Criminoso. Cara, a gente precisa quebrar esse bote aqui, mano. E rotar pro top, velho. Só que o Django não joga com a gente aqui, então. No Loelo. O que a gente vai fazer? Vou ficar matando esses caras aqui e depois ficar dando roaming. Eita. Tá, o meu Pyke é meio criminoso. Mas a gente vai treinar ele. Mano, é só dervar esses caras, mas o Botafact tem um Fiddle aqui, velho. Eu não tô olhando muito o mapa, velho. Como eu não sei jogar muito de Pyke, eu tô mais focado em não fazer merda aqui do que... Cara, eu sou muito pão de Pyke, velho. Não sei a ordem de usar as... As... Skills. Ua, solado. Nossa, eu nem outei, velho. Voltar e quebrar aquela torre. Dá pra fazer arauto. Eu acho que ele vai querer quebrar a torre, mano. A gente mata ele. Eita. É, o cara... O Arrick matou, pegou o Gold e saiu saindo. Arauto a Mid aqui. Eu vou matar esse cara aqui. Ô, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Boa. Vale. Aí, o Arrick. Boa. Mata esse cara aqui, velho. Vale. Morri. Os caras já tão fazendo drag ali. No Loela não tem muito macro pênis, velho. É só sair matando os caras e levando torre. Puda-se. E cobrar o erro dos caras. A menos que você tenha saco de ficar digitando tudo que todo mundo tem que fazer. Vou grudar na Kate ali, que ela tá forte. Pra ela daqui a pouco começa a malhar. Caralho, eu não sei o que eu tô fazendo de Pyke, velho. Só tô jogando só. Ó, o cara araltoou mid ali e não tem ninguém mid, velho. É ele e Deus ali. Vamos mid lá ajudar o cara. Kate ali tá dando B. Foi meio que um NA, Arauto. Tirar a visão aqui. Botar a visão. Vale. Ó, dá pra ir aqui, ó. Chesky. Vale. Eita. Tem o de Pyke. Tá, temos aqui o primeiro lance pro YouTube. Rapaz criminoso. Essa foi a primeira trollada by Pim Pimenta. O problema desse elo também é o efeito manada. Se um fizer merda, todo mundo vai fazer. Então, quer dizer o seguinte. Eu trollei, todo mundo trola. Vou juntar aqui no meu jungle e dá ali. Chega aqui, ó. Pra pegar um bobo e passar aqui, ó. Vale. Falou. Valeu. Ó, dá pra gente quebrar esse mid aqui, hein, mano. O Rickzão podia estar com nós aqui na Fazenda Presa, né? Puxa a wave ali, ó. Tem o wave mid aqui, ó. Meu Deus, o que que é? Onde a Caitlyn tá indo, meu amigo? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá indo, tá indo. Bom, vamos levando na mãe aqui que tá indo. Eita, porra. Meu Deus do céu, hein. Que fome, hein. Errei a ult ali. Tá safe. O Ryze tá levando lá. Puxei o cara pra mostrar que eu tô aqui na incomodância. O problema é que eu não sei se eles têm visão aqui. Mas eu acho que não. Ó, tem Baron. Pegar a visão do Baron. Dá B. Vamos, Baron. Puxa a mid e a gente starta. Vai rolar uma gameplay ali no top. A galera não deu B e se matou. É uma maravilha, né? De outro mundo. Tá. Agora eu tenho que puxar o mid. Não tem como fazer Baron sem pressão no mid. A Caitlyn foi formar a jungle sem puxar o mid. Maravilha. É, a gente vai levando do jeito que dá, rapaziada. Já que ninguém puxa essa merda, eu vou puxar eu, velho. Olha esse cara brigando lá, velho. Meu amigo. Boa, mataram. Jogaram muito, rapaziada. Tô merecendo a vitória. Tá, maravilha. Puxa a mid aí que não tem erro, rapaziada. Puxa a mid que não tem erro. Não tem como errar. Paravilha. Vale. Biripike. Ó, Biripike tá no auge, hein, velho. Muito bom. Sinergia tá em dia, hein, rapaziada. GG, GG. Time Pog. Time aqui. A galera do ouro fez um macro rodar. Tá bom, rapaziada. 1-0 já na MD10. Apaziada, no Luelo trabalha com Grupa Aulo Malene quando estiver ganhando. É a melhor situation que você pode fazer. Sabe quando você vê no Raelo? Ô, puxa a wave, não sei o que, faz tal coisa. Esquece isso. Não dá certo. Dá certo não esse lance de puxar wave aqui. Eita. Maravilha. GG. A galera jogou muito, velho. Well played, rapaziada. Gravem essa frase. No Luelo, você não joga o certo. Você se adapta ao errado. Olha só esse aço. É o Medina surfando. Ó, tem drag. Faz o drag aí, vai. Ah, cara. Eu não sei o que build é nessa merda aqui. Depois eu preciso ver de novo o Pro Build. Eu sei que eu tô rapidão. Tô parecendo o Phelps. Rapaziada. Vale. Robo! O bom de Pyke é que você consegue matar, né, velho? Ó a Carminha. Ó a Carminha do Malha. Eita. Ah, não deu pra dar GG. Worth. 1-0 no MD10, família. Eu não expliquei muito do mapa porque eu fiquei meio perdido com o Pyke. Eu ainda tô aprendendo a jogar com o Herói. Um oferecimento E61. 300. Faz bem pra sua... É isso. Passar um ad aí e vou mijar. Já vem. Pegar uma água lá. Caraca, é muito rápido. Pô, eu pego a água. Mas eu vou mijar. Tá, ali. Faltou a água, mas vamos que vamos. E aí, vocês acham que eu já ouvi de Pyke até eu ficar bom pra passar mais o mapa? Ou eu já vou mudando pros outros suportes? Porque tem um suporte que eu tenho um pouco mais de noção, tá ligado? O Pyke eu ainda sou full perdido, velho.